Calminha aí, não se preocupe com esse cabelo aqui, minha amiga. Sim, ele tá diferente, mas porque eu fiz um tratamento nele e aí eu escovei, tá? O nosso trato era o que eu não fazia chapinha dentro de um mês. E essa vez, gente, eu não gostei dele assim não, eu quero meus cachos, cadê, cadê? Tanto que eu já até meti um babyliss aqui dele porque eu não aguento ver ele espichado, mas não. Oi, amores, tudo bem? Mais um vídeo da nossa semana da crise e o de hoje, gente, está babado. Vocês me pediam muito pra eu fazer um vídeo de looks da crise, mas eu sempre ficava agoniada, sabe? Porque se eu indicasse roupas de determinadas lojas que eu compro aqui na minha cidade, não seria todo mundo que teria acesso, né? E eu ficava pensando, mas que jeito que eu vou arrumar pra fazer esse vídeo que eu quero fazer, quero fazer. E plim! Veio a ideia de por que não customizar as roupas que a gente já tem em casa. Peguei peças que são super fáceis de comprar, que são bem baratinhas. Garanto que você já tem elas aí na sua casa. Você sempre olha e fala, mas é tão simplesinha, é tão burocochô. Então, minha amiga, cata tudo seus apetreste. Pega todas as coisas que tem aí, sobra na sua casa. Solte a imaginação. Porque as ideias que eu dei aqui são somente inspirações, gente. Você pode adaptar e fazer com as coisas que você tem aí na sua casa, tá? Porque eu usei as que eu tenho aqui. Então, espero muito que vocês gostem. Pensei com todo carinho pra montar um look completinho pra vocês, tá? Então, como sempre, já deixa aquele like legal, se inscreva no canal e vamos lá conferir esse vídeo. Bom, e essa blusa, meus amores, eu tenho faz um tempo já. E se eu usei duas vezes foi muito, porque eu não gosto muito do comprimento dela. Então, a customização que eu fiz foi a seguinte. Tirei um pouco do comprimento, transformando ela num cropped, gente. Eu tô usando muito, principalmente nesse calor, é maravilhoso, né? E aí, cortei com bastante cuidado pra não danificar nada a peça. E eu não precisei costurar, não precisei fazer barra nada, tá? Só acertei assim, bem direitinho. E aí, pra dar um charme a mais, eu colei um pet. E, gente, eu paguei R$3,50 nessa belezinha, vocês acreditam? Posicionei no lugar que eu queria. E aí, é só colar com o auxílio de um ferro, tá? É bem fácil, gente. Todo mundo consegue fazer isso. E é bem rapidinho também. É só esquentar o pet até todos os cantinhos estarem bem colados. E esses dias eu peguei uma super promoção de calça jeans, gente. Só que elas eram bem simplesinhas, sabe? Falei, ah, amiga, quer saber? Vem aqui comigo. Primeiro eu tentei desbotar a calça com um pedaço de tijolo molhado, que eu vi na internet. E, gente, funciona assim, tá? Só que demora muito. Vocês sabem que eu gosto de prato, cidade. Então aí, eu já fui pra minha segunda opção, que eu coloquei água sanitária em um borrifador assim. E, gente, essa técnica é maravilhosa. Aí, eu usei um secador também pra acelerar a secagem, né? Pra eu poder acompanhar certinho como tava ficando o desbotamento da minha calça. E, gente, eu desbotei bem ela porque eu queria essa calça bem destruidona mesmo, tá? E fui fazendo isso, borrifando água sanitária onde eu queria e secando com um secador, pra eu ver certinho como estava ficando. E aí, eu ainda não tava feliz com a peça. Hum, eu fui fazer uma calça destroyed. Pra isso, eu usei lixa, gente. Essa lixa eu paguei muito baratinho. É uma lixa pra metal, que se encontra em qualquer casa de material de construção. Eu só cheguei lá e pedi pro moço, me vê a lixa mais grossa que você tem aí. E, gente, dá muito certo. É a minha técnica preferida pra rasgar a calça, sabe? Porque como ela é muito grossa, ela rasga bem rapidão. E fui fazendo vários rasgos na calça inteira. Porque, como eu disse pra vocês, eu queria ela bem destruída. Cortei também várias partes. Tirei algumas partes também, porque tá se usando muito agora, né, gente? A calça, assim, mega, mega, mega destroyed. Aí, é bem importante colocar um pedaço de papelão, ou um papel bem grosso, por baixo desse tecido, pra não rasgar a outra parte da calça, tá? E assim ficou o meu look inteiro, gente. Eu amei demais. Com o tecido que sobrou da blusa, eu fiz uma choker também. E ficou super estiloso, tá se usando muito isso, né, gente? E vocês viram, não gasta praticamente nada. A calça, eu amei o modelo dela. Olha como ela ficou, gente. Eu ainda quero lavar bem, pra ela ficar mais destruída ainda. E no pé, eu coloquei essa sandália aqui, gente. Eu comprei ela usada. Tava novinha, eu paguei apenas 50 reais. Fala se não é o verdadeiro look da crise. Essa camiseta também é um caso sério, gente. Eu usei ela pouquíssimas vezes, porque eu acho muito sem graça. E, além de tudo, ela é transparente. Então, olha como eu resolvi isso. Peguei esses adesivos que sobrou de um adesivo que eu instalei na minha parede. E fiz um desenho bem aleatório na camiseta. Então, essa é a hora de soltar a criatividade, minha gente. Você pode usar outro tipo de material, mas o adesivo é bem bacana, porque ele não vai ficar dançando na camiseta enquanto a gente pinta, né? Peguei essas tintas para tecido que eu também tinha sobrando aqui em casa. E pintei com o auxílio de uma esponja de cozinha, gente. Olha como é fácil. Fui dando batidinhas, assim, aonde eu queria que a tinta ficasse. E fui mesclando muito bem uma tinta na outra, tá? Essa tinta que eu usei seca bem rapidinho, então logo já pude tirar os adesivos. E olha só como ficou. Show, gente! Eu adorei. E aí, não contente ainda, nas costas eu fiz vários cortes. E tentei fazer eles do mesmo tamanho, tá? Tentei seguir um padrão. E depois fui puxando bem ele desse jeito, ó, pra não ficar com a marca do corte da tesoura, tá? E como eu falei pra vocês que eu peguei uma super promoção, eu trouxe a calça preta também. E aí, nessa, gente, eu só fiz vários cortes e desfiei bem. Não desbotei, não quis fazer nada demais. E aí, ó, eu fiz um mega, mega, mega corte, porque, gente, eu quero minha calça bem destruída mesmo. E pra desfiar, usei a mesma lixa. Fui passando várias e várias vezes. E, gente, é igual esfumar a sombra. Quando a gente acha que tá bom, desfia mais que fica melhor ainda. E a gente também sempre tem em casa aquelas sandalinhas super simples. Então, vamos dar uma cara nova pra elas, tá? Mostrei esse modelo também, mas a que eu vou customizar vai ser essa aqui. E se tem uma coisa que tá na moda agora, são pompons, né, minha gente? Esses eu fiz sozinha. Procurem na internet tutorial, que tem vários. É bem fácil de fazer, o resultado fica bem legal, tá? E aí, com o auxílio de uma cola quente, eu fui colando todos os pompons na sandália. Essas cores, gente, eu fiz porque eram as cores das lãs que minha mãe tinha em casa, tá? Então é pra vocês verem que é a realidade mesmo. Eu tô usando o que eu realmente tenho aqui. E assim ficou o look. Ficou muito confortável, bem despojadinho. A camiseta ficou show de bola, gente. Não gastei nada pra fazer ela. Tudo eu tinha em casa. A calça também ficou show. Ficou do jeitinho que eu queria. E a sandália, então, nem se fala, né, minha gente? Olha só como ela ficou com outra cara. Deixei a bichinha na moda, sem gastar absolutamente nada. E aí, meus amores, gostaram? Eu espero muito que sim. Tem ideias de customizações de roupas também, baratinhas, que a gente não gasta praticamente nada? Me deixe aqui abaixo nos comentários, porque eu amo as sugestões de vocês e eu quero testar várias aqui em casa ainda, porque eu tenho um monte de roupa aqui que eu não uso. Não se esqueça de dar o meu joinha, se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Me seguir nas redes sociais também, eu sempre deixo tudo linkadinho aqui abaixo no box de informações. Muito, muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um super beijo e até amanhã. Tchau!